Nesse vídeo eu vou te mostrar como você consegue ativar todas as câmeras aqui presentes no POCO M5S, as câmeras traseiras e também a câmera frontal que temos aqui no aparelho. Para a gente começar, a gente precisa estar aqui na tela inicial e vir no ícone da câmera. Quando eu clico aqui nele, você já vai conseguir perceber que temos algumas informações quando está na categoria foto. Quando está na categoria foto, aparece aqui esse 1X, 0.6 e 2. O 2 eu imagino que você já saiba que é uma forma de dar zoom. Olha só, quando eu estou aqui na 1, essa é a aproximação da câmera. Quando eu estou aqui na 2, essa é a aproximação. Você percebe que ela fica mais próxima do que no formato 1. O 0.6 é a mesma coisa, você vai deixar ainda mais distante. Quanto menor, mais distante fica. Então aqui no 0.6, olha como é que ficou minha mão. Ela acabou ficando bem menor. E isso acontece porque nós temos aqui umas lentes diferentes. Esse 1X é uma lente. Esse 0.6 é uma outra lente que se chama câmera grande-angular. Uma lente grande-angular para você conseguir pegar áreas mais distantes, enquanto a outra vai deixando as câmeras mais próximas. Mas se você já viu aqui meus vídeos do Poco M5S, já deve saber que ele tem uma câmera principal de 64 megapixels. E para a gente conseguir ativar ela, aqui nessa categoria, que dessa ali onde tem foto, retrato, vai rolando até o final, até vir no mais. Quando você chega aqui no mais, tem essa opção aqui, 64 MP. Você clica nela que essa é a câmera principal, seria aquela câmera de 1X, só que com a melhor qualidade possível. Vou fazer aqui o seguinte, eu vou tirar uma foto com ela, vou sair dela, vou tirar uma foto normal, vou tirar também aqui uma foto 0.6 e mostrar aqui rapidinho, até pela tela do próprio celular mesmo, a diferença. Olha como é que ficou a distância da 0.6, que é a câmera grande-angular, que é uma das lentes que temos aqui presente. Olha a outra da câmera normal, como é que ela ficou, e olha só como é que ficou de 64 megapixels. Aparentemente, a diferença é nenhuma, porque se você for ver, a qualidade está muito semelhante. Mas eu vou dar um zoom aqui, vou continuar dando um zoom, vou continuar dando um zoom, aqui nessa parte da areia. Perceba qual foi o limite máximo que a gente consegue dar o zoom com a câmera de 64. Agora, olha só o que acontece na câmera de 13 megapixels. Você percebe que a área da areazinha, eu não consigo aproximar mais do que isso? Por que isso acontece? É porque se eu deixar mais do que isso, a imagem vai ficar muito distorcida, porque eu não tenho tanto megapixel presente como eu tenho na câmera de 64. Agora, uma outra coisa que nós temos aqui, além do 2x, como eu já mencionei, você ainda consegue dar mais zoom, tá? Você pode dar zoom até 10 vezes aqui no Poco M5S. Olha só, tá vendo? Esse é o máximo em que a gente consegue aqui realmente tirar. Mas voltando aqui, você percebe que temos mais opções presentes. Eu já vou falar dela. Antes disso, vem aqui na parte de cima, tá vendo essas três linhas aqui? É para a gente fazer algumas modificações conforme a opção que nós estejamos. Aqui no caso de foto, se eu vir aqui nos três pontinhos, ele vem daqui as opções relacionado à foto. Eu posso colocar temporizador, por exemplo, e quando eu for apertar o play, tá vendo? Ele não dá a foto na hora, ele vai dar depois dos três segundos e eu consigo colocar as outras opções também. Quadro de filme, o que que vem ser isso? Olha como mudou o formato para eu tirar foto, como se fosse um quadro de filme. Posso colocar também linhas de grade, vou tirar aqui o quadro de filme. Se você sabe já um pouquinho de foto, sabe para que serve as linhas de grade, caso você não saiba, dá uma pesquisada aí na internet que tem muitos vídeos ensinando como utilizar essas linhas de grade que facilita muito o seu dia a dia, essas linhas assim para tirar alguns efeitos de foto, né? Bem legal. Agora, uma outra câmera que nós temos aqui presente, além da câmera principal, além da câmera grande-angular, é a câmera macro, que é essa que eu acabei de ativar agora. Tá vendo que aqui em cima está escrito macro? O que que ela faz? Essa é uma câmera de pouca qualidade que ajuda a gente a conseguir tirar foto de coisas próximas. Aqui no caso aqui dessa plantinha que eu estou, tem uma areiazinha aqui, né? Eu vou deixar bem próximo para tentar tirar foto dessa área aqui dentro, onde está essas areias artificiais, né? Vou tirar uma foto mais ou menos aqui assim e vou tentar tirar agora uma de forma normal. Eu vou desativar a macro, vou voltar aqui para a câmera normal, ó, vou vir aqui, desativei, vou vir na câmera normal, vou chegar aqui bem próximo da planta novamente, mais ou menos nessa área que estava, né? Olha só. E você consegue perceber que eu não estou conseguindo focar exatamente naquele ponto que antes eu tirei foto com a câmera macro. Aqui no Poco M5S ele acaba sendo limitado para questões muito próximas. Mas e a câmera macro, nesse caso aqui, mesmo que a qualidade dela não seja tão boa, ó, ela deixa o foco acontecer. Então vale a pena utilizar ela nessas situações em que as coisas forem muito próximas. Uma outra coisa interessante de se falar sobre aqui a câmera grande angular, quando eu clicar aqui nela, ó, que a qualidade da imagem ainda acaba sendo um pouco inferior, porque temos aqui uma câmera de uma qualidade de megapixel menor comparado à câmera principal. Não somente megapixel, mas também a lente de câmera outra, que acaba sendo uma lente inferior. Temos aqui no lado também, essa opção aqui, ó, retrato. Quando eu clico nela, ativa uma outra câmera. Eu tiro foto com a câmera principal ainda assim, mas eu vou tirar uma foto aqui para você ver a diferença que acontece com as outras que eu tirei anteriormente. Olha só, você está vendo aqui a plantinha como é que ela está? Você consegue perceber que ela está bem focada, né? O fundo dá para enxergar? Dá para enxergar. Mas não dá para ver com tantos detalhes. O motivo disso é porque o objeto que é para estar focado é aqui a planta e, no caso, a mesa onde eu estou. Ou se eu fizesse ao contrário, por exemplo, eu vou tirar agora a foto de lá e não da planta, ó. Eu vou deixar mais ou menos na mesma posição, só que eu não vou focar na planta. Eu vou fazer ao contrário. Eu vou focar lá no fundo. Olha só como a planta está ficando. Você percebe que ela está meio desfocada? Eu vou tirar foto só para você perceber. Olha só como ela está bem desfocada agora e o fundo está mais focado. Esse motivo acontece porque eu deixei para que ele fique mais focado. Temos essa função aqui também que não vai dar para eu mostrar agora por conta de estar em um ambiente com bastante luminosidade. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui a minha iluminação. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Só para você ter uma noção como é que seria. Essa opção aqui, noturna, ela serve para ambientes em que você esteja com pouca luminosidade. Eu vou tirar uma foto aqui. E o que ela vai fazer? Ele vai tirar a foto e vai tentar melhorar aquela imagem trazendo mais brilho e a possibilidade de ter mais entidez na imagem. Olha só, esse aqui estava com brilho. Olha só, diminui bastante o brilho como você consegue perceber aqui. Mas ainda assim a planta dá para enxergar bem. Se você estivesse em um ambiente com menor luminosidade ainda, aí sim você conseguiria ver muito melhor o efeito que nós temos com essa opção. Temos aqui também o vídeo. E dentro do vídeo a gente consegue também utilizar a câmera grande-angular, que é a de distante, e a câmera normal. Posso modificar os tipos, a resolução do vídeo também presente. Olha, eu tenho aqui HD, Full HD, também tenho Full HD a 60fps, e também tenho a possibilidade de gravar vídeos em 4K aqui com o Poco M5S. Essa função é muito boa, porque você consegue realmente gravar vídeos com alta definição com a câmera grande-angular. 60fps também é bem legal de termos presente aqui no Poco M5S. Temos aqui também a área de Pro, que não remete também nesse vídeo aqui, trazer e sim ativar as lentes da câmera que nós temos aqui presente. A gente também consegue aqui na área de mais utilizar essa função aqui, anorama. E o que essa função vai fazer? Eu vou posicionar mais ou menos onde eu quero que comece uma imagem, eu vou apertar aqui. Agora começou como se fosse entre aspas um vídeo. Não é um vídeo, é uma captura realmente de imagem, e eu vou rolando para o lado. Tudo que eu estiver passando, eu não preciso, posso fazer também muito rápido. Mas tudo que eu estiver passando, ele vai capturando. Eu aperto depois para parar. E depois que eu pare e venho na imagem, você vai ver que tem uma imagem um tanto diferente. Está vendo? Olha como é que é o formato normalmente da imagem, e olha como é que ficou. Ficou uma imagem mais fina. O motivo disso é que eu estava capturando uma área, ficou até meio borrada aqui também, que eu acabei não fazendo, fazendo um pouco rápido, mas a plantinha até que ficou mais certinha. E isso acaba conseguindo capturar um ambiente maior. Quando você tiver, por exemplo, lugares com muito prédio, quer pegar muito prédio, quer pegar muita praia, você consegue utilizar dessa função, e assim capturar com uma imagem, um campo de área maior. Uma outra coisa que você consegue utilizar aqui é o Google Lens, que é uma forma de inteligência artificial do Google, que acaba sendo bem bacana. Eu preciso primeiro dar permissão aqui para poder utilizar. Eu vou dar aqui permissão, e olha só o que eu vou poder fazer. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse manual, ele está totalmente em chinês, como você consegue ver aí, e eu vou colocar aqui no lado até chegar em traduzir. Coloquei em traduzir, vou selecionar, vou deixar aqui bem próximo, e olha só o que vai acontecer, ele já vai reconhecer de chinês para o português. E aqui eu já conseguiria ler o que está dizendo, está vendo? Olha abaixo, aqui em cima, conecte-se, com o Xiao AI, conexão rápida do dispositivo, e aí por diante. Então acaba sendo muito facilidade que você consegue agora ler qualquer coisa. Esse manual aqui é dos fones da Xiaomi, o Redmi Buds 4. Posso utilizar essa funcionalidade aqui, que é bem bacana. Mesma coisa para ler um texto, ou capturar um texto. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Outra coisa que é legal também, se eu tirar uma foto de forma normal, sem até mesmo inteligência artificial ativada. Vou tirar a foto aqui da planta novamente. Quando eu estiver aqui dentro dela, eu venho aqui nos três pontinhos, nas opções, clico aqui, e olha só, eu posso vir aqui em Google Lens. Novamente, ele vai poder fazer a leitura. No caso, como eu tirei uma foto de um objeto, ele até mostra para mim quais são os outros objetos, ou no caso, o parecido com esse, com essa planta, outras plantas que não são iguais, mas semelhantes a essa, conteúdo relacionado a esse tipo de planta. Então acaba sendo uma funcionalidade muito bacana você poder utilizar aqui no Poco M5S. Muita gente vai me perguntar depois, mas então eu vou mostrar aqui para você como é que funciona realmente essa área de documentos. Eu estou aqui com o manual novamente, o fone, eu vou aqui tirar uma foto. Digamos que eu queria tirar foto só do manual, mas estou cheio de coisa próxima, né? Vou tirar uma foto aqui. O que ele vai fazer? Ele já vai reconhecer que eu tenho um documento aqui. Quando eu clicar em certo, que ele já reconheceu ele bem certinho, olha só, ele só captura a imagem do documento. É claro que eu tirei uma foto aqui bem esquisita, né? Então não ficou tão boa. Se eu tirar um pouco mais próxima, com melhor qualidade, você vê que sim, fica uma qualidade bem bacana para eu tirar foto de manuais, de páginas, de folhas de trabalho, por exemplo, também. Eu posso utilizar essa opção P&B, que vai ser a mesma coisa. Vai capturar o documento, só que ao invés de capturar com cor, ele vai capturar num formato preto e branco, o que acaba sendo uma opção interessante se você trabalha, né? E precisa guardar os documentos, deixar em preto e branco, para ele ficar com uma qualidade um pouco inferior, e assim diminuir o tamanho e dá para ter mais espaço para guardar outros documentos também. Esse formato aprimorado, aqui não vai funcionar muito bem, mas tem casos que pode ser útil para você, e você pode, assim, utilizar melhor no seu, posso colocar a marca d'água se eu quiser também, o seu Poco M5S. Agora aqui na câmera frontal, vou vir aqui nela, e você está me vendo aí agora, e olha só, eu posso ter todas as funções que antes eu já fazia. Eu vou clicar aqui, por exemplo, nos três pontinhos, e você vê que eu tenho várias funcionalidades. Eu quero que você se atente na área de vídeos, que aqui em vídeos, olha só, a gravação só vai até em Full HD, e não a 4K, como acontece na câmera traseira. Posso utilizar documentos também, só que, na verdade, não, não posso, achei que até poderia, mas, na verdade, só fica realmente na câmera traseira a possibilidade de fazer isso. Na câmera frontal, não vou poder utilizar. Na câmera frontal, vamos dizer, modo noturno também não funciona, só funciona também só na câmera traseira, já é interessante passar isso para você, que eu sei que muitas pessoas acabam não informando, trazendo essa informação, e com isso você pode utilizar melhor agora o seu aparelho. Outra coisa interessante de falar também, é aqui na parte de lanterna, de flash. Está vendo que o flash, aqui na câmera frontal, nós não temos. Ele traz essa luz branca para trazer mais brilho, e depois captura uma imagem. Na câmera traseira, nós temos sim a lanterna, de forma automática, que realmente só vai acontecer se ele ver que o ambiente precisa de iluminação, tem um formato, não é automático, vem a ser que o flash só vai sair quando você realmente apertar para tirar foto, então aperta aqui a foto, e realmente o flash sai, e temos o formato para sempre o flash ficar ligado, então ele vai estar sempre aqui ativo, podendo ser utilizado no seu celular a qualquer momento. Eram essas as funcionalidades que eu queria trazer aqui sobre a câmera, e olha, trouxe muita coisa boa para você, né? Merece pelo menos aí o seu like. Então deixa aí o seu like, se inscreve no canal, vai ter novas funcionalidades, não somente do Poco M5S, mas de muitos outros aparelhos eletrônicos, fones de ouvido, celulares e muito mais. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.